E aí, o holofote, foto, não sei o quê. Como é que foi pra você na hora que esse negócio aconteceu, assim? Você falou, mano, o que tá acontecendo, né? Então, mano, eu recebi alguns conselhos, e um dos conselhos que me deu foi o Marcelo Rubens Paiva, mano. Tá. Ele foi fazer uma matéria comigo lá, né, cadeira de roda, pá, parou o furgão dele, ele mesmo desceu. Ele desceu, aí ele desceu a cadeira de roda, me impressionou, tá ligado? Falei, caralho, o cara veio fazer entrevista comigo de cadeira de roda, nunca tinha visto. Porque até então, os caras de cadeira de roda na quebrada, é tudo umas cadeiras zoadas, o cara ali, né, mano? Hoje melhorou, mas na época, era tudo aquelas cadeiras bem capenga mesmo. E ele não, ele deixou com o furgão, pá, virou um bagulho e desceu com a cadeira. Ele pegou e falou pra mim assim, ó, acabou a matéria, ele falou o bagulho que salvou minha vida, velho. Vira e mexe uma frase e dá um gás na gente, mano. É. E essa frase salvou minha vida, ele falou assim, ó, seu telefone vai parar. As pessoas vão parar de te procurar. As pessoas vão te esquecer. Caramba. É a hora que você tem que sentar e fazer a porra de um novo livro. Ele falou isso pra mim, velho, eu também arrepia, mano. Eles vão te esquecer, mano. Isso aí é tudo, mano. Você é uma atração. Você é uma atração, mano. E eles vão te esquecer, cara. Eles vão falar que isso aí é um desabafo. Eles vão falar que isso aí é um panfleto, um folhetim. E eles vão te esquecer. Então é a hora de você se debruçar e fazer um outro livro foda. O cara falou isso pra mim, velho. Caramba, mano. Isso faz toda a diferença, velho. Faz, mano. E aí ele foi embora. Porque é o que fizeram com ela, mano. Eu fico pensando. Mano, eu já chorei lá naquele livro. Dei aula sobre ela, chamei as netas dela pra falar na minha aula. E pá, a gente trocou uma ideia. E pensando que o que o Marcelo fez com você, não fizeram com ela. Porque ela ficou deslumbrada. Ela ficou toda deslumbrada com aquela parada. Era uma pessoa simples, uma pessoa difícil. Claro, que boa. A vida que teve, não tinha como ser fácil. Mas de repente, abandonam a pessoa. Viram as coisas, vamos embora. Todo mundo some. Ela não sabe mais o que fazer. Agora, esse, vão te esquecer. Ele falou, o telefone não vai tocar. Eu não esqueço essa frase, velho. Ele falou, o telefone seu não vai tocar mais. Eles vão te esquecer. É a hora de você sentar e fazer um livro foda. E foi aí que eu sentei e fiz o Manual Prático do Ódio. O livro que salvou a minha vida não é o Capão Pecado. É o Manual Prático do Ódio. Porque quando eu escrevo o Manual Prático do Ódio, eu dei um pitch para a editora. Um resumo, né? Para quem não sabe, um pitch é um resumo. A minha agente, na época... Eu fui procurar um agente literário. Então, eu falei, não. Eu vou procurar um agente para me pôr no mercado. Porque eu já tomei um bonde no primeiro livro. Eu vou ficar moscando no segundo. Aí, antes de fazer, eu fui procurar. Aí, a Marisa Moura, na época, tinha um escritório na Paulista. Ela me atendeu. Aí, eu falei com ela. Troquei ideia. Ela falou assim, ó. Eu vou te agenciar pelo seu esforço. Só de ver as matérias. É que eu levei várias matérias que eu saí para ela. Eu falei, Marisa, eu saí nessas matérias tudo aqui, ó. Então, eu preciso de um agente, mano. E no dia que eu voltei do escritório dela, você vê que periferia é foda. Os caras quase me mataram dentro do busão, mano. Porque tinha um cara ouvindo funk dentro do busão. Isso nos anos 2000. Antes do ano... E eu falei para o cara... E um monte de trabalhador lá. E ele tormentando a mente dos trabalhadores ouvindo funk áudio. Aí, eu falei, ó. Moço, uma boa, mano. Baixa um pouco aí, mano. Os trabalhadores, todo mundo aí. Aí, quem é você, seu posta? Aí, ele levantou, mano. Ele tirou uma pistola da bolsa, mano. E falou, você vai descer que eu vou te matar na marginal. E eu, com o livro debaixo do braço, mano. Falei, nossa, eu vou morrer com o meu livro, mano. O cara fez eu descer, mano. Pôs pânico no busão todo. Eu desci na marginal. O cara deu uma bicuda no original do livro. O original se rasgou todo na marginal. E o cara quase me matava naquele dia, mano. E aí... Bom, resumindo. Aí, eu fechei com a Marisa. Ela falou, não, vou te ajudar. Aí, ela falou para a Objetiva, para várias editoras na época. Essa Objetiva é do Rio. E falou com a Isa Pessoa, que é uma editora de lá. A Isa falou, não, esse cara, eu estou atrás dele há um tempão. Aí, eu falei com essa Isa, por telefone, a Marisa, pois eu. Eu falei, Isa, eu te procurei na época. Os caras falaram de você. Eu lhe te liguei. E você não botou fé em mim. Ela falou mesmo, não, você é quem? Eu falei, eu sou o cara do Capão, escrevendo. Ah, não, tá bom, obrigado. E desligou. Aí, ela, nossa, desculpa, perdão. Eu não sabia que era você, sabe? E aí, ela falou assim, qual é o livro? Eu falei, o livro é sobre um assalto a banco. Três amigos se juntam para poder roubar um banco, tal, tal, tal. Aí, ela, não, eu compro o livro. O que você precisa? Aí, eu falei, puta, eu não sei. A Marisa falou, vamos para o Rio de Janeiro. Aí, eles pagaram a viagem para mim para o Rio. Foi a primeira vez que eu viajei. Cheguei no Rio, fui fazer reunião com a editora. Ela falou, ó, o que você precisa para escrever o livro? Eu falei, eu preciso da minha comida, mano. Tá ligado? Quanto que é a sua comida? Eu falei, 158 reais por mês. Aí, eles me pagaram 150 e eu parei para escrever o livro. Tá ligado? Então, eu fiquei escrevendo um ano e pouco o livro. Aí, eu comecei a vender umas roupas também por fora, não da sua e tal. Mas, eu tinha um salário para comer. Porque, eu não tinha como comer. Aí, enquanto eu escrevi o livro, eu demorei três anos para terminar o livro todo. Quando eu terminei ele, 2003. Aí, eu entreguei para eles. E, eles falaram, puta, livraço, mano. Porque, eu também tinha que provar que não foi sorte o Capão Pecado. Sim. Porque, eu ouvi de várias editoras isso. Várias editoras mandaram para nós. Falaram, não, ele teve um sorte. É folhetim. Foi um diário. Isso aí, não é um romance. Isso aí, é um livro sociológico. E, aí, eu falei, não, eu sou romancista, mano. Tá ligado? Eu sei o que eu tô fazendo, mano. Tá ligado? Eu tenho escopo de leitura. Eu li os russos. Eu li em casa pra caralho. Eu estudei a minha vida toda. Eu sei o que eu tô fazendo. Só não tenho faculdade, nada. Aí, os caras, não, não. Isso aí foi um sorte. Suas ter... E, não botaram fé. Mas, a objetiva comprou desde o começo desse livro. A objetiva comprou. A objetiva comprou desde oito. Amém.